A missão da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea é realizar a defesa antiaérea de pontos e aéreas sensíveis em todo o território nacional, integrando como elo permanente o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro. A multiplicidade de meios de nossas unidades antiaéreas, como os canhões automáticos e os mísseis, nos permitem atuar tanto na defesa de instalações fixas no território nacional, como também na defesa de tropas e instalações na zona de combate. O Sistema RBS-70 é um fator que multiplica o poder de combate para aquela força armada que o detém. Ele pode ser utilizado em território nacional ou na zona de interior na defesa de importantes estruturas estratégicas para um país. Inclusive, o Exército Brasileiro utilizou em missões reais, nos grandes eventos que ocorreram no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas e nos Jogos Paralímpicos em 2016 para realizar a defesa antiaérea de diversos locais que foram utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional. O tempo médio para a formação de uma guarnição do RBS-70 para o cabo soldado é de 11 semanas e ocorre nas unidades operacionais de artilharia antiaérea do Exército. Já o Sargento pode ser formado ou de 11 semanas em um curso ou de 5 semanas em um estágio. Para as instruções teóricas, práticas e o adestramento, as unidades operacionais possuem os postos de tiro dos mísseis, além do seu mock-up, que é uma espécie de simulacro, em que nós utilizamos para a instrução e para o adestramento dos nossos efetivos. Vamos lá.